E aí galera, antes de começar as intros, mano, passa no canal desde um aí que fez minha intros, mano, vai estar na descrição aí, mano, passa lá aí e dá like nos vídeos e se inscreve lá, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Os meninos da favela estão bom. Reality is... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL